Sangue na esquina E muitos fingem não ver a verdadeira rotina Sangue na esquina, nega, se taquei, era vida Há mais um que perda e vira, naquele rumo suicida Se o sangue é muito firme, minha amiga Sentei a falta na beca sem saída E ninguém dá por nada Muita gente fecha os olhos porque não aguenta a pressão Vejo sangue na estrada Derramado por alguém, perdido na escuridão Vejo sangue na esquina Será que alguém perdeu a vida numa triste rotina Desta live suicida, mais um bof e disparou Mais um niga no chão, mais uma dama inocente Vitima de violação, tudo pode acontecer Nestas ruas obscuras, onde as puta olho nu Sem qualquer tipo de censura Mais um caroche atrás da morte, corre atrás de uma dose Acaba deitado no chão, resultado overdose Vejo sangue a escorrer, muita gente a correr Só que muitos nem entendem o que está Acontecer crimes cometidos por assassinos profissionais Que são produzidos por elementos judiciais Tudo bem planeado, que é para nada dar errado Só que já está explicado Vimos mascarar o estado, cada esquina tem uma história sangrenta Só que muita gente fecha os olhos porque não aguenta Só que não aguenta a pressão, vejo sangue na estrada Derramado por alguém perdido na escuridão O que é que fala que é esse bobo que não banha nada Movimento é com a garganta, a mão é com a fachada Movimento só na esquina, está pesado Mas pesado da pesada, está na alma que está de larga Gangsta é simplesmente uma palavra Na esquina real niggas, acaba com o bufama Sangue que derrama, niggas que pôde na maca Bala de xgrama, tchau drama Yeah, camarada, calcita, está sombrio na qualquer esquina Medo, é um dia só normal e corpo Nenha street, flávio, homem sem merda, vive pouco Na esquina hoje vivo, manhã morto Sem motivo, rapaz, fui da bala naquele outro Pouco apanhado na linha de fogo Mano, abre hoje, o filho é culto, o tempo é pouco Firma, niggas, firma, niggas, na esquina Que muita pena do outro Sangue na esquina, niggas, está caindo, traguilha Mais um que perda e vira, naquele rumo suicida Se o meu song é muito firme, minha amiga Sentava-se na back sem saída E ninguém dá por nada Muita gente fecha os olhos porque não aguenta a pressão Vejo sangue na estrada Derramado por alguém, perdido na escuridão Ouço um disparo, me aproximo, vejo um corte no jão A dívida não paga, foi buraco para o caixão Histórias de rua que vivem, são verdadeiro perigo Quantos humanos estão na fronte a sentir o último suspiro Perde no gatilho, segundos não volta atrás Vivemos num inferno aqui no retrato de paz Tudo acontece, arrepia quando escurece Para quem está na rotina, a lei da bala prevalece Quantos corres são enterrados apenas no dia Quantos bofas pão com inocentes no dia a dia Quantos niggas na street levam a filha de suicídio E quantos fingem não vê a verdadeira rotina Mas esses são surpreendidos com uma bala na esquina Não há reação de ver na escuridão E muitos ficam loucos, não aguentam tua pressão Último segundo para o teu coração Sangue na esquina Niggas da rei que travira Mais um que perde e vira naquele rumo suicida Solução é muito firme, minha amiga Sem terra, stand-a-back, sem satira E ninguém dá por nada Muita gente fecha os olhos porque não aguenta a pressão Vejo sangue na estrada Derramado por alguém E perdido na escuridão E aí e aí e aí e aí e aí e aí Young tux Só própria rap Não tem nome Irma Ele próprio do nome É nó Transcrição e Legendas por Quintena Coelho